Olá, neste sábado será reinaugurado o Maracanã, o quarto estádio que ficou pronto para a Copa das Confederações e também para a Copa de 2014. O maior estádio do país terá capacidade para 79 mil pessoas. Saiba agora um pouco da história do Maracanã, que já completou 60 anos de existência com o repórter Paulo La Sálvia. Imortalizado no imaginário popular, palco do futebol mundial, o Maracanã tem muita história. Foi construído em 1950 para sediar a Copa do Mundo. Na disputa do título, o brasileiro se calou diante da derrota para o Uruguai por 2 a 1. Aconteceu, eu não esperava mais acontecer. Seu Álvaro não viu a final, mas estava no estádio no jogo entre a seleção brasileira e outro adversário, a Espanha, e se lembra de cada detalhe. A vitória de 6 a 1 realmente marcou muito. E nós jogamos muito bem. Foi um jogo muito bom, foi excelente para o Brasil. Este senhor dispensa apresentações. Mário Jorge Lobo Zagallo ou simplesmente Zagallo? O único tetracampeão mundial de futebol. Duas vezes como jogador e outras duas como auxiliar e técnico da seleção brasileira. Zagallo fala com emoção do Maracanã. Eu tive a felicidade de estrear no Maracanã contra o Paraguai. Nós ganhamos de 5 a 0 e eu tive a felicidade de fazer até dois gols. E o Maracanã repleto, né? São muitas as histórias do estádio Mário Filho, nome oficial do Maracanã. Jogos, partidas inesquecíveis. Aqui, Pelé marcou o milésimo gol da carreira em 1969. E para a Copa das Confederações em junho deste ano e a Copa do Mundo no ano que vem, o estádio vai sediar 10 jogos, incluindo as duas finais dessas competições. Mas para o Maracanã se adequar aos padrões internacionais, teve que ser totalmente reconstruído. 5.500 operários trabalharam na reconstrução do Maracanã. José veio de governador Valadares, em Minas Gerais, há quatro meses. Uma experiência que vai marcar o pedreiro para a vida toda. Não vou esquecer nunca. Isso vai ser uma lembrança para toda a vida, né? João esteve mais tempo na obra, um ano, e também sente muito orgulho. Também é uma honra estar trabalhando aqui, queremos fazer o melhor, né? Para o Brasil, todo o povo do mundo, do Brasil todo, né? Reconstruir o Maracanã. O novo Maracanã demorou dois anos e meio para ser construído e teve um custo de pouco mais de 800 milhões de reais. Metade deste valor foi financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. São muitas as diferenças deste novo para o antigo Maracanã. A capacidade caiu quase pela metade. O estádio, que já reuniu 150 mil pessoas, agora vai ter capacidade de, no máximo, 79 mil espectadores. A vantagem é que todos poderão assistir aos jogos sentados e não vão tomar chuva, já que a cobertura abrange 95% dos assentos. As inovações não param por aí. O público vai ficar mais perto do gramado. No anel inferior, a distância vai ser de apenas 14 metros. E estes quatro telões de 100 metros quadrados vão ampliar as imagens em alta definição. A sustentabilidade também entrou em campo. Estes refletores, alimentados por painéis solares, que ficam na cobertura, economizam uma energia suficiente para iluminar 200 residências por um ano. Já a drenagem da água da chuva vai ser feita ao redor do campo por esta grama sintética, colada ao piso por meio de borrachas. Outra preocupação foi a segurança. Se acontece uma briga de um lado, é detectado aquilo, a pessoa consegue o som falar com aquela pessoa que está lá, falar com aquele setor, independente do outro setor. Então você tem como operar o estádio levando segurança a isso, com visibilidade da pessoa, com som, com áudio. Você tem todo um tipo de controle, desde a catraca da entrada até ele sentar. E hoje, a partir das 5h30 da tarde, começa a cobertura ao vivo da TV NBR, da reinauguração do estádio do Maracanã. No início da noite, a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de abertura. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.